Música Vem devagarinho Novinho me preparado Vou sentar no seu peru Boitar na minha xota e no meu cú Boitar na minha xota e no meu cú Provinhado vem de quadro E o rei rolando no peru Vem tomo na xótumil Toma no xótumil Toma no cu Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho Como em tua moto A lisa ele cresce e te bota um pouquinho Amor, amor, amor Bota um pouquinho Como em tua moto A lisa ele cresce e te bota um pouquinho Vem de vende, 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 vende vagarinho Novinho vem preparado, vou sentar no seu peru Bota na minha chota e no meu cu Bota na minha chota e no meu cu Vinhado vem de quatro, revoando no peru Toma na choma, na choma, na choma, na choma, na chota Toma no cu, toma no cu Vem de, vem de, vem de vagarinho Vem de, vem de, vem de, volta, amor Vem de, vem de, vem de vagarinho Como em tua moto Como em tua moto Como em tua moto